Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo a continuação aqui dos Corações Valentes, galera No dia 22 de abril de 1915, o gás de cloro foi usado pela primeira vez pelos alemães Galera, esse jogo aqui é muito da hora, eu comecei a jogar ele, esse aqui é o segundo vídeo que eu tô trazendo Se você não viu o primeiro ainda, tô deixando um card pra você conferir, tá? Basicamente é um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial Então nós temos aí personagens de vários países diferentes, né? Por exemplo, esse que eu tô controlando aqui é o Emile, ele é da França, certo? E o outro rapaz que tá ali atrás dele, ó, que inclusive tá... Esse aqui de trás, ó, de boina ali, azulzinha Ele é um americano, chama Fred Então nós temos essa fase aqui do gás, ó Porque os alemães tão usando o gás de cloro pra atacar e eu tenho que ver como é que eu vou fazer ali Deixa eu ver se voltando tem algo Não Como é que a gente vai fazer pra andar? Eu posso fazer... Eu posso controlar o cachorrinho? Não O cachorrinho é o único que consegue passar, pelo jeito, né? Ó, se eu avançar aqui eu morro Então não é isso que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que fazer o cachorrinho avançar Pra ele... Porque ele vai mais baixo do que o gás, né? Olha lá o cachorrinho indo Não, parecia que ele tava indo, né? Isso, vai lá, vai lá, meu querido Olha lá, ó Eu acho que ele vai puxar a alavanca O que ele vai fazer? Isso, boa Aí fez parar de sair o gás, entendeu? Daora Esse doguinho aqui é muito daora, pessoal Vamos avançando Tá, agora aqui E o jogo é cheio de puzzles, né? Por exemplo, esse aqui eu acredito que vai ser mais um Tá, o que ele tá falando ali? Ó, tem mais gás aqui Aqui não dá pra eu avançar, né? Então eu já tenho que voltar Eu acho que a gente vai usar aquele puzzle ali de trás, ó O que dá pra gente fazer aqui? Epa, ele tá cavando aqui, ó Ah, dá pra ele ir por baixo Boa Ainda bem que o cachorrinho achou Pera aí Aqui faz descer Aí eu vou pegar uma caixa ali pelo jeito, ó Isso Força Agora como é que a gente faz? Talvez tenha que descer Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu subir de volta a isso Será que eu tenho que continuar pelo túnel aqui embaixo? Dá pra descer? Não dá pra descer Vai, cachorrinho Faz alguma coisa pra mim, meu querido Me ajuda Ah, tá Ele vai descer comigo, ó Aí O que você vai fazer agora? Já sei Eu vou fazer o cachorrinho ficar aqui Agora eu vou levantar E eu vou subir E eu vou fazer o cachorrinho Cachorrinho, você vai fazer o descer Beleza? E eu vou aproveitar E vou tentar entrar nesse túnel aqui, ó Ah, beleza E ele foi ali por cima, ó Da hora Aqui tá falando de um carrinho Nossa, a máquina de gás deles, galera A gente tem que dar um jeito de destruir essa máquina, né? Como é que faz isso aqui? Isso aqui faz o quê? Ah, ele levanta essa plataforma, ó Peraí Hum, talvez eu tenha que fazer o esquema aqui, ó Peraí, deixa eu ver se dá Eu tô girando ali pra onde o gás vai Vocês estão vendo? Se eu fizer o gás não ir pra cima Ah, mas ele volta Aqui, ó Tipo, aqui tá bom Porque o gás não tá indo lá pra cima, eu acredito Ó, tipo assim, ó O gás não tá indo lá pra cima É capaz dessa máquina explodir daqui a pouco Ó, tem um negócio aqui, ó Mais um colecionável É uma máscara, né? Parece Tá, esse carrinho aqui dá pra empurrar Nós vamos levar ali, então Deixa eu ver o que vai acontecer Ah, tá Aí talvez Seria o ideal se o cachorrinho viesse aqui, né? Será que dá pra fazer ele vir aqui? Deixa eu ver Ele fala aqui de colocar um sobre o outro, ó Vocês estão vendo? Ele me mostra ali na setinha Então talvez vamos fazer o seguinte Vamos pedir pro cachorrinho levantar Isso aqui, ó Agora eu vou puxar o carrinho Pra outra caixa voltar Eu não entendi pra que que tem que ter uma caixa em cima da outra ali Mas... Ah, já sei Agora eu entendi Na verdade eu entendi agora A gente vai usar isso aqui Pra pressionar aqueles canos Pra eles se ajustarem, ó Cachorrinho Baixa o negócio aí Isso Agora isso aqui eu vou usar Porque tá alto Vocês estão vendo? Vou colocar em cima do elevador Ele vai empurrar aquele cano E vai fazer Dar uma pressão Acho que essa máquina aqui vai explodir Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer O Emílio aqui não morrer, né? O que passou, meu querido? Fica aí Não, aqui, ó Esse aqui, ó Ó lá Vai ajustar o cano Ó Vai dar uma pressão Que a máquina vai explodir Eu tenho que vazar daqui, mano Vazar daqui Vazar daqui Que o negócio vai explodir Me ajuda, cachorrinho Por favor Não dá pra subir, não? E o cachorrinho Não faz nada também, mas Tá, então Deixa eu pensar Ah Ah, é o outro lado Que falta, né? Tem que os dois lados Ficarem Dando uma pressão Dessa aqui, ó Mais um pouquinho Isso, cachorrinho Agora você vai fazer O negócio aí, ó Mas o gás tá indo lá pra cima ainda Aqui, ó Só que o problema é que tá saindo lá ainda, ó Então a gente vai fazer aqui Isso, aqui tá perfeito Agora se o cachorrinho for ali, ó Será que vai dar certo? Ó Eu acho que... Ah, agora deu certo Agora o negócio vai explodir de uma vez Boa Liberamos lá em cima a passagem do exército Agora eles vão poder avançar Boa Boa, Emilio Boa, cachorrinho Mandaram bem Agora apareceu uma escada aqui Do nada, né? Vamos subir Acho que o cachorrinho já deve estar lá em cima Espera, pelo menos Isso Ele já tá aqui, ó O Fred, ó Bora, bora pra frente Isso aí Vamos pra frente Vem, meu querido Ele me esperou Ele me esperou Ih, tá vindo o Zeppelin lá E tá com armas, né? Tá mandando bombas Toma cuidado com as sombras Pra gente ir desviando Aqui, meu querido Vai, quebra tudo Isso Ele foi por cima Ele foi por cima Ele foi por baixo Oh Vem aqui, cachorrinho Venha Dá pra subir aqui? É mais um puzzle daqueles, hein? Ó, amigão Tá subindo lá em cima Enquanto isso, ó O que é isso aqui? Isso, vai Cavuca aí, ó Cavuca aqui, ó Aqui, ó Achou alguma coisa? Boa É cachorrinho Ai, que bonitinho, galera Que bonitinho Tá, se eu apertar aqui o A Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o balde? Ah, ele entrou no balde Tá, deixa eu entender melhor Isso aqui Ah, tá, beleza Eu tenho que subir o balde com o cachorrinho Eu acho Pega o balde, então Aí nós vamos subir o cachorrinho Vem comigo Ele vai subir na corda, pessoal Eu espero que eu consiga amarrar aqui, ó Isso Agora você sobe ali, meu querido Vamos ver se ele consegue subir ali Conseguiu Agora eu vou subir ele Agora ele vai jogar aquele osso pra mim Ali, eu acho Olha lá, o nosso amigão Fred Tá lá, ó Ixi, vai dar treta pra ele lá, hein Vai, pega ali Pega ali Isso Pega isso Agora, aqui, ó Pra mim Derrubei Isso Agora é ali, ali, ali Ele tá pedindo ajuda lá, galera Aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, mano Dá aqui esse osso pra mim Isso Boa, garotinha Agora vai Puxa E vai derrubar O nosso amigo vai cair aqui, ó Ufa Obrigado, meu amigo Tá, precisamos do teu alicate Não se preocupe Lá vai ele, ó É que cada personagem Tem as suas habilidades, né O alicate é só o Fred que tem Agora vamos Continua avançando Tem alguns colecionários Que já deu pra ver Que ficou parado Ó, por exemplo A colher É só o... Hum, galera O Emilo que tem Ó, o gás Cachorrinho, venha Passamos essa parte O que é aquilo? Tá vindo um carrinho ali O que é? É a Mary? Parecia a Mary É ela, galera É a filha do Emile O seu nome Não, era Ana Uma estudante belga Vivendo em Paris Ela seguia de perto O rastro deixado por Seu pai desaparecido O destino por fim Lhe sorriu E ambos seguiam Na mesma direção Ok Mas quando se aproximavam De Vimy Um esquadrão alemão Os avistou Por um momento Eu achei que fosse Ah, galera Olha que massa Eu tô controlando aqui O carrinho Olha a música Beleza Ok O Fred Só vai ali Se controlando Ali, ó Sai, sai, sai Boa Tá indo bem Tá indo bem Tô gostando demais Desse jogo aqui Tá muito bom Aí Tentar passar Sem morrer nenhuma vez, né O cachorrinho ali Do lado O Fred do outro Nossa, galera Vai dar muito ruim Levamos duas bombas Três Três bombas Era o máximo Vamos de volta Vai ser difícil Essa fase aqui Ah lá, lá vem Lá vem os apelinhos Cuidado com as bombas Aí Ah, não, não O negócio é ficar no meio Não, tá diferente Ele tá continuando mesmo Ah, são obstáculos No caminho Na estrada tem obstáculos Colocados pelo exército inimigo Beleza Aqui, ó Quase pegou, hein Aí Tô indo bem Só corre Ué, é uma fase longa Isso aqui, ó Esse puzzle aqui É bem longo, né Esse Essa fuga Do Zepelin Aqui de carro E a música Não, não, não Não vai dar muito ruim Fui bem Fui bem Aí eu acho que Agora a gente passou Ah, ele tá vendo Que tem mais Bala de canhão Vindo ali por trás Deu ruim pro Fred Ih, Fred Salvando Boa A Ana Pelo jeito Ela é médica, né Eu não sei se o jogo Tinha explicado isso ou não Mas ela tá com uma bolsa médica Ah, preciso do kit Primeiros socorros, né Só vai Peraí O que eu tenho que fazer aqui? Ô, amigão lá Não, ele vai me ver Ele me viu Tá Eu tenho que voltar? O que eu tenho que fazer? Ah, granada aqui Ó, boa Será que eu posso subir? Ou ele tá de olho? Não, não Ele tá de olho Ah, tá Ele vem pro... Ah, já sei Talvez É o cachorrinho Que vai lá É porque dele não é visto, né Boa Boa, meu querido Agora nós vamos usar a granada Pra destruir aquela trincheira Daí da frente, ó Espero que dê certo Será que deu certo? Ah, tá de brincadeira Tinha que ter jogado em cima da trincheira Aqui Isso Vai cair certinho ali, ó Ok Agora a gente passa, né Agora a gente passa Agora ele não incomodou mais Ó, acordou lá Tá, é pra cá Aqui tá dizendo que deve ser tipo um centro médico, eu acho Será que a gente entra aqui? Eles tão tentando mexer com o canhão ali, ó As tropas desse lado quer dizer que tem tropas, né Não Ah, não Eles me viram O que eu tenho que fazer aqui? Eu tô indo pro lado errado Vamos avançar porque ele tá vindo Ah, eu posso ficar escondido O cachorrinho vem aqui Vem aqui, cachorrinho Agora vem aqui Aqui, ó Vem aqui, meu queridinho Aqui, meu queridinho Quase que pegaram o cachorro Entra lá Entra lá Isso, o cachorro tá lá, ó Tá do outro lado Ah, mas aqui eu preciso do Freddy Peraí, volta O cachorrinho não tá chamando atenção, né Porque na verdade é normal também pro exército inimigo, né Ter os cachorros Inclusive ele era do exército inimigo já Então é de boa Então vamos para o lado esquerdo aqui, ó Isso, cachorrinho Pega aí, pega aí, pega aí Ó, um alicate Isso, boa Espero o exército voltar e nós vamos lá Agora a gente vem Aí eu vou pedir pro cachorro voltar Aqui nesse buraco, ó Volta aqui, meu querido Vem aqui Fica aqui atrás, ó Pra esconder, né Já tô com o alicate na mão Good job Bom garoto Quando eles voltarem Eu vou cortar aquele arame E a gente vai avançar Boa Só vai Aí sim, hein Eu aprendi com o Freddy, ó Desce Vem, cachorrinho Vem comigo Vem comigo, cachorrinho Epa 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 Onde que tá o cara Com a metralhadora Ele tá lá perto do Zeppelin Naquela torre lá Mas é bem longe, hein Se for lá Ah, é lá mesmo que ele tá, ó Tá, espera A hora que ele der uma Uma bobeada A gente passa Eu não sei se o Zeppelin Chega a ficar na frente não, ó Vem, 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 vem Voltou Espera Espera ele voltar Aê Avançou Agora dá pra ir Dá pra ir de boa Ó, tem um alemão ali, ó Vai lá, cachorrinho Vai lá chamar a atenção dele Ó lá Ê Cachorrinho Cachorrinho Tome Tome Aqui, ó Vamos pegar o Kit médico Ih, tem um amigão Precisando de ajuda aqui, hein Ajudamos ele, galera Ó, peguei aqui uma TNT Ah, tá Mas eu tenho que usar isso Pra explodir algo Ah, tá Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos jogar Será que era isso? Acho que não era bem isso não, né Eu vou pegar o detonador E colocar aqui, ó Nesses fios Porque tá pedindo pra fazer isso Praticamente, né Isso Isso Coloca a dinamite aqui Preciso de mais uma Preciso de mais uma Pera, ele me dá uma chance Eu vou subir Foi Bora, 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 bora Vem, cachorrinho Nós precisamos de mais uma dinamite Só, galera Dá pra conversar com ele Não, não dá Bom, garoto Dá pra avançar aqui, ó Tem algum item? Aqui tem um item ali em cima Você consegue pegar pra mim? Ele é? Ou aqui eu mando o cachorrinho aqui, será? Lá em cima tem dinamite, será? Ali tem dinamite Eu não tinha visto Isso, boa Traz aqui, traz aqui Vem aqui, meu querido Agora sim, galera Agora vai ficar mais fácil Espera o amigão lá E descansar um pouquinho Descansou? Agora eu vou Pega aqui, ó Pega aqui Aí, bom garoto Bom garoto Agora sim, galera Agora é só explodir Não, não, não Volta Tem que esperar o momento certo Bora Passa rapidão Vem aqui, cachorrinho Que eu não quero que você Fique perto da explosão E agora explode Explodiu Só vai Com esse fumaceiro Ele não vai conseguir me enxergar mesmo E no meio da guerra É tanta explosão Que uma mais, uma menos Eles nem dão bola, né? Então vamos avançar Aqui, ó Tem negócio de girar, ó Ah, tá Hum, já sei Eu vou ter que pedir Pro cachorro Ah, não Ele tá girando Ele tá indo sozinho Eu achei que eu ia ter que pedir Pro cachorro ir soltando A corrente Mas não precisou Aqui nós vamos descer Eu acho, ó Pera aí Antes Tá, vamos descer Aqui, ó Suprimentos médicos Preciso do cachorro aqui Eu preciso muito do cachorrinho aqui Ah, tá Eu tenho que esperar ele virar de costas Aí eu dou uma Uma colherada nele, ó Ah, não dá Não tem como Tá, o cachorrinho Dá pra ele descer Se eu quiser, ó Agora eu preciso De uma alavanca Aqui, né? Tá, espera Esse aqui não vira de costas Então eu tenho que entrar Naquela porta ali atrás Que eu não fui ver o que tinha ainda Tem um item ali, ó Que é bem a alavanca Que eu preciso Ah, boa Boa Não, que negócio que eu não peguei, ó Aí, boa Ah, é que dá pra fazer isso aqui, ó Boa Peguei aqui uma garrafa, né? Na verdade eu vim aqui Não por causa do barril Mas por causa da garrafa Porque aí O que que vai acontecer? Eu vou chamar a atenção Daquele amigão Que tá ali na frente, ó Usando a garrafa Cadê ele? Quando eu jogar pra cá Chamei a atenção dele Ó Agora eu posso entrar aqui Agora eu entro aqui Pega esse aqui Que eu tava precisando, né? Tem mais algum item secreto Aqui? Não tem, né? Tem muita munição Olha o depósito de munição dele Tem um item secreto aqui também Ah, ficaram três pra trás, galera Deve ter sido naquela parte Das trincheiras Que eu não percebi, né? Agora aqui a gente puxa E desce o cachorro Não! O cachorro tinha que tá junto Cachorrinhos Tem que subir ali, ó Vai lá Agora você desce Beleza Agora sim, galera Agora tem aquele buraquinho Que vocês viram? E o cachorro O cachorrinho aqui Vem de boa Vira Aê, boa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Toto Vem aqui, ó Vai lá, pega a chave pra mim Olha lá Cachorrinho Isso Traz aqui Peguei a chave, galera Boa, meu querido Agora a gente abre aqui, ó Só entrar Finalmente Acho que eu vou poder O que eu peguei aqui? Não sei o que eu peguei ali, galera Dá pra entrar, né? Hum Tem uma alavanca aqui, ó Pelo jeito Uma engrenagem Vamos entrar aqui, então Esses puzzles são muito da hora, ó Pera aí Aqui Pra que que é isso? Tá, eu tô fazendo lá, ó Aquela alavanca aí Lá pro outro lado Foi até o final, eu acho Tá, vamos lá dar uma olhada agora Ah, tá Deu Vou fazer grudar aqui, né? Isso Agora eu faço ela voltar Boa Fazer ela voltar até o final Aí quem vai ter que pegar aquele objeto pra mim Vai ter que ser o cachorro Ué Tá, vou voltar Porque eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui, não Ah Agora que eu entendi Qual que era a minha interação com esse negócio aqui Cachorrinho, vai lá Puxa a alavanca pra mim Que eu vou precisar dessa peça Agora eu pego aqui, ó Isso Agora com a peça A gente vai usar ela ali na frente Boa, boa, boa Aqui, ó Coloca aqui Agora a gente vai girar, né? Mas aí eu não consigo passar Porque eu acho que o negócio vai descer Não, deu pra passar sim Tá tendo tipo uma festa ali atrás deles, né? Muita música Vamos subir, cachorrinho Venha Boa, galera Peguei o que eu tinha que pegar até agora? Eu não sei se eu peguei Eu sei que tem uma arma aqui, ó Ah, boa Não acredito que nós vamos atirar naquele amigão lá Boa Nossa, galera Boa Lá onde estava o comandante Ah, mas ele ficou vivo Porque ele conseguiu ir pelo Zeppelin Nossa, foi por pouco E pelo jeito O pai da Ana está ali, ó O Barão Von Dorf que eles escaparam Mas ainda assim Emil conseguiu Encontrar remédios Logo eles estavam na estrada novamente Sua jornada os levaria a Reims Onde finalmente encontrariam os rastros Do esquivo Barão e seu Zeppelin E eles estão indo atrás do Barão mesmo, né? Na verdade eles estão indo atrás do Genro, do Emil Do Emil, né? Ah, eles estão bombardeando tudo ali na cidade, ó Na cidade de Reims, na França Boa, meus queridos Só vamos Ah, eu estou controlando ele Estou controlando ninguém, na verdade Isso aqui é só uma cutscene Ah, beleza Vamos por baixo de volta, ó Voltei, galera Tinha feito uma pausa do cafezinho aqui Agora eu voltei Mas é que eu tenho que ir mesmo? Pra cá, né? Só vai Não, 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 não Posso passar muito perto Aí, vai Tem que ir desviando das bombas Que estão caindo aqui, ó Não Desviei da primeira Mas tinha uma bomba logo na sequência ali, ó Vai, só vai Não, 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 não Aí Desvia, desvia Cuidado Aí, aqui vai dar Não Beleza, passei, galera Acho que agora Quem é pra aqui, meu querido? O que aconteceu? É só ele ficou furioso ou ele se machucou? Não, só ele furioso, né? Olha isso A cidade está bem destruída já, né? Dá pra gente continuar aqui? Vamos falar com esse amiguinho aqui, ó O que ele está falando? Ele está querendo dizer que ali tem um acesso pra igreja? É isso que ele está falando? Ah, eu vou ajudar, então Isso, empurra os dois juntos? Ah, precisa de mais gente pra ajudar, né? Precisa de mais, ó Não, precisa de mais gente pra ajudar Estão procurando pessoas Olha o tanto de gente aqui, ó Todo mundo está procurando alguém, né? Tem várias pessoas aqui desaparecidas pelo jeito Por causa das explosões, ó Esse lugar onde eu estou aqui Tem jeito que vai ter umas relíquias, ó Por exemplo, aqui, ó Ah, aqui já tinha uma mesmo, ó Da hora Já dá pra ver que eu perdi várias, né? É que eu acabo não prestando muita atenção Nas relíquias do jogo Tem muita coisa pra fazer, né? No mapa, ó Nossa, tem alguém pedindo ajuda ali Dá pra descer aqui? Desce aqui, meu querido Peraí, o cachorro Manda o cachorro lá Ih, galera Como é que eu vou fazer ali? Deixa eu descer de volta Se eu sair aqui O que que tem ali? Ah, uma criança ali, galera Agora que eu vi, ó Tem uma criança aqui Vamos salvar ela Venha, venha, menina Venha, venha, venha Ó, eu acho que eu abri espaço Ela vai poder sair Saia Isso, boa Salvei ela Agora eu vou tirar isso aqui Pra não me bloquear o caminho, né? E vamos pra cá Vamos subir de novo, cachorrinho Aqui, será que eu consigo levantar isso aqui, ó? Ah, eu preciso de um alicate Tá falando, ó Ih, onde é que eu vou arrumar um alicate? Talvez lá fora, pessoal Eu vou sair, então Porque eu acho que lá fora do prédio Pelas ruas Deve ter um alicate Calma, calma, minha senhora É, esse homem que está procurando Eu vou salvar Ó, tem um cara aqui, ó Morri Por causa da fumaça Ele inalou muita fumaça ali, ó Olha isso, galera Essa mulher aqui no chão A outra já está ajudando, né? Cachorrinho, vai lá Você ajuda o homem lá Puxa ele Isso, força Boa, 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 boa Salvamos Aí, boa, minha querida Ó, tem um negócio ali, cachorrinho Pra você pegar também, ó Pega ali pra mim Aquela alavanca ali Eu vou precisar, pelo jeito Bom que a nossa amiga Anne ali Ela é médica, né? Acho que é Anne o nome dela Tá, mas eu preciso do alicate O que ele achou aqui? Achou uma... Um pôster Tá, pôster Vou falar bem a verdade pra você Eu não estou muito interessado No pôster O bom é que os caras Que eu vou salvando Eles vão poder ajudar, né? Preciso de mais Mais três ou dois Vamos ajudar esse cara aqui primeiro, ó Que vai que a gente encontra o alicate aqui? Calma, eu já vou subir aí, meu queridão Olha isso Tá, vamos subir primeiro Ah, eu desci Peguei um colecionável Agora aqui Boa, cachorrinho Fica aí Fica aí que eu vou te subir, beleza? Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos subir o cachorro Pra onde eu não sei Mas eu vou subir o máximo que der, ó Isso Boa, cachorrinho Aí sim Ajuda o homem ali Ah, ele precisa da alavanca Que tá comigo Tá, eu vou fazer o cachorro ali, ó Primeiro Agora eu vou descer ele Pra eu entregar a alavanca pra ele E aí sim ele vai subir Pra ele poder ajudar o homem ali Com aquela plataforma, né? Cachorrinho, vem aqui Vem aqui Toma, pega esse negócio aqui, ó Isso, agora vai lá Vai lá que eu vou te levantar agora E a gente vai salvar aquele homem ali Aqui, ó Vai, cachorrinho Boa Leva lá pra ele Leva lá pro homem Leva lá, leva lá Boa, cachorrinho Aí sim Bora Ah, tá Agora o homem vai ali E ele quer que o cachorro ajude Tá, entendi Boa, meu querido Aí, o citação e salvo De nada Agradeça Ah, tá Ele tem que primeiro subir o negócio ali, ó Sobe ali Não, eu não posso ir junto Se eu for junto A gente perde, né? Isso Agora vai pra lá Agora eu desço ele E a gente se encontra lá embaixo Vem, 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 vem Vem, cachorrinho Vem aqui Vem aqui comigo Vem aqui, vem Boa, boa Mais um está salvo Cadê o alicate que eu preciso tanto? Ô, filhão Você tem que ajudar ali, ó Ajuda lá a empurrar Isso Ah, são as pessoas que eu tô pedindo ajuda, ó Agora esse homem aqui dá pra conversar? Hum... Tá, vamos subir de volta Ah, o alicate Ah, dá sim É só empurrar mais pra cá, ó Boa Agora nós vamos lá ajudar aquele tiozinho Bora, doguinho Vamos subir Subindo ali, galera Eu vou cortar, então Aquele arame, né? Aquela corda ali, ó Cabo de aço Aí a madeira vai cair Aí o tiozinho vai poder sair Boa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Quase pegou no cachorrinho, né? Quase pegou no cachorrinho De quebra Dá pra gente tentar passar pro lado de lá Porque talvez tenha algum colecionável, né? Só que o problema é a... Ali, ó Pô, cachorrinho Vai lá Pega ela pra mim Pra zerar esse jogo com 100% Não deve ser muito fácil, não Vem, cachorrinho Pra cá, meu querido Cadê o homem que eu ajudei? Aí esse cara aqui, ó Ô, ajuda lá Vem aqui Isso, agora vai dar Todo mundo junto Cinco caras empurrando Deu certo Agora nós vamos descer Então, segundo o tiozinho ali Esse caminho aqui Vai me levar até a igreja Então nós vamos Ué, mas Peraí Aqui dá... Ah, dá pra quebrar aqui? Ah não Peguei um negócio aqui, ó Vai lá, cachorrinho Ah, é porque a gente passou Pro outro lado Aqui só Entendi Será que vai ter mais... Eu não sei se a cidade Tem exército inimigo ainda Eu acredito que não Mas o cachorro Saiu bem louco ali Correndo Ele deve ter visto algo Tô na igreja Ah, isso aqui tá com jeito De ser um puzzle, hein Oi Oi O que que foi? O que foi, cachorrinho? Ih, o Zeppelin tá aqui Ah, tá de brincadeira Ele vai jogar... É, tipo o boss, né? Ah, entendi Galera, ó Esse aqui sobe aqui Deixa eu tentar entender, né? Eu tenho que fazer ele jogar o negócio em ele mesmo, talvez Cachorrinho Ah, boa O cachorrinho jogou A granada ficou com ele lá Ah, eu acabei morrendo também Por azar Peraí, vamos de volta Isso, boa Aí, deu Aí, boa Quase, hein Opa Eu fiz fechar a janelinha, ó Quando a janelinha fechou Agora é aqui Quase, quase Agora Peraí, peraí Aí, boa Boa, boa Bom, só sobrou um lado pra ele agora Se proteger, ó Ele pediu pro Zeppelin subir ele Mano Foi por pouco, hein Ah, vamos jogar com o Fred agora Da hora Esse aqui é o americano Ó, o Zeppelin tá ali atrás Hum, aqui tá com um cara que vai ser uma batalha de boss, né? Vai, joga O que que dá pra eu fazer aqui? Eu não tenho ataque em nada, ó Ele vai me dar uma chance em algum momento de atacar ele Tá bom Ah, eu tenho uma granada aqui, ó Boa Não Ah, já sei Eu tenho que jogar, galera Nos motores, eu acho Isso, boa Eu acho que alguma dessas granadas Hum Algumas das granadas que ele joga no chão Não explodem Então eu pego elas pra destruir os motores, ó Ah, desvia Ah, essa aqui não vai explodir, ó Aí então a gente faz aqui, ó Ué, não deu Joga aqui Beleza Mais uma Essa última Joga aqui, ó Boa Explodiu um motor Agora só sobrou outro Ah, desviando Ah, desviando E essa última eu vou fazer cair lá naquele Como se fosse um assento que tem ali, ó Isso Joga, joga Explodiu E agora? O que que você vai fazer? Hã? Nossa, agora ele tá meio bravo comigo, hein Pega, pega aqui Pega, meu querido Peraí Peraí, peraí, galera Aqui não vai dar tempo Beleza Joga lá Lá atrás Ó Mais forte Uh Deu certo Quase morri, quase morri Agora Como é que eles vão controlar esse negócio Sem os motores Conseguiram fugir ainda Nossa, o Freddy tá bem doido Ah, da hora Agora nós vamos de carro de novo Vamos seguir eles Esse aqui é o pai dela, né Ah, mas ele tá junto, galera Vixe E o pai dela vai acabar morrendo junto Eu terminei um capítulo do jogo? Algo assim? Vamos ver Capítulo 2 Boa, galera Terra partida Então nós levamos esses dois primeiros vídeos Pra terminar o primeiro capítulo Eu queria muito saber quantos capítulos são Mas eu não faço nem ideia, né Nove meses antes Ah, antes da guerra Quer dizer, não é bem antes da guerra Antes de onde eles estão, ó Ana tava estudando para a veterinária Quando a guerra começou Alemães estavam apenas 30km de Paris Quando ela recebeu uma carta do seu pai Ele estava bem Mas implorava para que ela não retornasse à Bélgica Até o fim da guerra Que da hora A paciência, contudo, não estava entre as virtudes de Ana Ela vai voltar, né Ela vai voltar para a guerra Ah, eu tô controlando ela agora, galera Que massa Muito bom, galera Mas esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, né Então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal, se gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloquem aí nos comentários, galera O que vocês estão achando da história aqui dos Corações Valentes, beleza? Então até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau